Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o rímel da Avon, é a linha Super Long Color Trend, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é esse rímel e se ele realmente valeu a pena. Antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e dar um curtir no nosso vídeo. Bom, eu resolvi comprar esse rímel porque eu vi, era uma novidade no catálogo e eu estava precisando comprar um rímel diferente. Eu uso sempre o Maybelline, uso toda a linha Maybelline, gosto bastante, mas eu costumo usar sempre de dois rímel. Eu uso um que dá volume e um que dá alongamento, porque isso fica um volume mais cheio dos cílios e ele fica comprido. Então, eu sempre gostei de usar dois rímel, tá? Qual que é o segredo pro rímel ter a funcionabilidade que ele realmente oferece no lado de fora dele? Você tem que passar o rímel por várias vezes, então, o rímel não adianta você passar uma vez só, que ele nunca vai fazer a função que ele tá te prometendo aqui. Então, quando você for passar seu rímel, você olha sempre pra baixo e comece a passar o seu rímel, deixa eu fazer aqui pra vocês verem. Você vai passar sempre seu rímel aqui, olhando pra baixo e você passa coisa de 20, 30 vezes, o máximo que você conseguir. Pode passar sempre muito rapidinho aqui. É aí que ele vai te trazer a função que ele tá escrito aqui do lado de fora. Esse daqui é o Super Long da Color Trend do Avon. Eu achei ele muito pequeno quando ele chegou. Eu não vi quantos ml tem, geralmente os outros, mas eu tô olhando aqui, esse daqui não tem nenhum ml falando aqui do lado de fora, tá? Porém, quando vocês comprarem o rímel, vocês podem sempre olhar quantos ml eles oferecem. Esse deve estar escrito só no catálogo, porque aqui do lado de fora, do vidrinho, não fala. Mas ele é muito fininho e os outros rímel, como Maybelline ou outras marcas que eu estava acostumada a usar, quem disse Berenice, o próprio Boticário, eles são maiores. Então, esse daqui ele é bem pequeno. Eu paguei o valor nele de R$15,00. Foi um rímel barato, não foi caro e eu tô usando ele agora. Ele realmente dá o alongamento. Eu costumei usar dois rímel, como eu disse, então ele dá o alongamento, mas só com o alongamento você fica com poucos cílios. Então, você tem que usar dois rímel juntos, tá? Então, tem rímel que tem a função que é de alongamento e volume. Acaba compensando você comprar esses. E esse daqui que é só o alongamento. É um rímel bem preto, eu não gosto de rímel que são claros e que não tem muito líquido, então dá pra ver nele aqui no próprio pincelzinho dele, deixa eu mostrar aqui pra vocês, que ele vem bastante líquido. Não esqueçam de sempre que retirar o rímel aqui e limpar o lado de fora pra depois passar no olho, pra não ficar com muita quantidade de líquido nos seus cílios, tá? Então, ele é muito bom. Ainda estou em fase de teste dele, mas pelo tamanho eu não compraria de novo. Ele é muito pequeno e o pincel dele é um pincel normal, não é um pincel que causa tanto efeito de alongamento como os outros. Eu gosto mais de um pincel não reto, eu gosto mais do pincel que seja curvado. Então, caso seja a opção de vocês um pincel reto, ele é reto e mais fininho aqui, olha, dá pra ver. Se for essa opção de vocês, aí sim ele vale a pena. Do contrário, eu não achei que é um rímel que faz tanto efeito assim nos cílios, tá? Eu espero ter ajudado vocês nas nossas compras, né? Que a gente sempre pesquisa antes de comprar algum produto e quando eu tiver outras novidades de outros rímel, eu trago aqui pra vocês. Até a próxima!